Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Rebolo, sou ultramaratonista aquático, treinador de águas abertas e hoje eu vim falar com vocês a respeito do Nado Borboleta. Será que a gente deve fazer o Nado Borboleta nos treinos para a Maratona Aquática? Na Maratona Aquática a gente só faz o Nado Crawl, 99,9% da prova, isso quando não é 100%, porque às vezes a gente dá uma abraçadinha de costas para ver outro atleta lá que está atrás da gente, mas 99,99% do tempo é o Nado Crawl. E por que Nado Borboleta? Eu acredito que a gente tenha que fazer por quatro motivos o Nado Borboleta. Um dos motivos é o fortalecimento do cor. A gente não tem jeito, o Borboleta sempre vai trabalhar mais o cor do que o crawl. Você faz muito mais força andando no Borboleta aqui no tronco do que faria no crawl. Esse é um ponto. O outro ponto é o aumento da sua capacidade aeróbica. Porque por mais fraco que a gente nade o Borboleta, você tem que ter uma certa capacidade aeróbica, senão você não consegue nadar os 25, 50 metros da piscina que precisam ser nadados. O terceiro ponto é o aumento da força. Porque não tem jeito, né? O Borboleta se faz muito mais força que o crawl também para se deslocar. E o quarto motivo é a melhora na finalização. Porque você faz o movimento do Borboleta, você tem que estimular essa puxada aqui, né? E com isso você vai melhorar a finalização. Quando você passar para o nado crawl, como o crawl, entre aspas, é mais fácil, né? E fazer a abraçada e tudo, você tem mais facilidade para fazer essa finalização. Então esses são os quatro motivos que eu acredito que serem, acredito serem importantes para a gente treinar o Borboleta no dia a dia, tá? Lembrando que o principal é o crawl. Então o Borboleta está aí para auxiliar com esses benefícios. Treinem o Borboleta. Só tomem cuidado com os exageros, né? Tudo que é demais também é ruim. Tá bom, pessoal? O assunto de hoje era esse. É um assunto breve, porém não menos importante. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Se você já está inscrito, compartilhe para essa informação chegar para mais pessoas. Eu sei que tem muita gente aí que não gosta de nadar Borboleta, né? Cansa muito, cansa demais, acha que não precisa, mas procurem treinar, tá? Deixe o seu like para o YouTube entregar para mais pessoas. E ative o sininho para toda vez que eu colocar um conteúdo novo, você receber a notificação. Um grande abraço, bons treinos e nos vemos no próximo vídeo.